Você que já faz atividade física está de parabéns. E se você não faz ainda, será que a gente já conseguiu te convencer de alguma maneira? Bom, se ainda não, se ainda falta um tiquinho, agora é hora de claramente. E o Dr. César Vasconcelos vai te dizer como exercício físico faz bem também para a mente. Olá, você que é idoso e idosa, tem feito alguma atividade física como caminhada ou natação? Exercícios físicos são fundamentais para nossa saúde total, inclusive e principalmente a saúde mental. Vamos pensar sobre isso hoje aqui no Claramente, que está começando. Dr. Daniel Landers, da Universidade Estadual do Arizona, encontrou dados científicos que mostram evidências para apoiar o anúncio de que exercícios físicos estão relacionados com positiva saúde mental, aliviando sintomas de depressão e de ansiedade. Só para relembrar a diferença entre depressão e ansiedade, entenda que depressão é quando a pessoa está triste, desanimada, sem energia, com perda de prazer nas coisas que costumeiramente produzem satisfação, além de outros sintomas. E ansiedade excessiva é inquietude, aflição, que pode ser vivida pela pessoa como um aperto no peito, um bolo na garganta, uma falta de serenidade, ausência da sensação de paz e também uma sensação de apreensão, de que alguma coisa ruim vai acontecer sem se saber o quê. Resumindo, na depressão predomina tristeza e na ansiedade excessiva predomina a aflição. Em 1996, uma publicação do PCPFS, Research Dies, publicou uma análise de um relatório sobre atividade física e saúde, dizendo que a atividade física regular parece aliviar sintomas de depressão e ansiedade e melhorar o humor e pode reduzir o risco de desenvolver depressão. Veja a referência desse estudo científico aí na tela. Estima-se que nos Estados Unidos, 7,3% da população, ou seja, cerca de 22 milhões de pessoas, tem algum transtorno de ansiedade que requer algum tratamento. Em alguns casos, o exercício físico pode ser usado como um auxiliar neste tratamento ou como uma alternativa à psicoterapia ou medicamentos. Todas as pessoas têm ansiedade, mas nem todas têm ansiedade alta, sempre, a não ser aquelas pessoas que têm uma ansiedade que a gente chama de ansiedade traço. Ansiedade traço é o perfil da pessoa desde o nascimento, enquanto que a ansiedade estado é o momento da vida na qual a pessoa experimenta uma ansiedade mais alta, que não é o perfil costumeiro dela. Ansiedade é uma emoção desagradável, ansiedade exagerada ou alta, que incomoda quando algo ameaça a pessoa de uma forma que ela não se sente segura. Dois cientistas, chamados Landers e Petruzelo, em 1994, examinaram os resultados de 27 revisões científicas conduzidas entre 1960 e 1991. Ou seja, eles pegaram todos os trabalhos feitos em 30 anos e encontraram que em 81% deles, os autores haviam concluído que atividade física e bom preparo físico estavam relacionados com a redução da ansiedade. Para os outros 19%, os autores haviam concluído que havia alguns dados divergentes, embora fossem apoiadores desse benefício. O estudo de estudos científicos, já feitos, que nós chamamos tecnicamente de meta-análise, as meta-análises mostram que os maiores benefícios de exercício para reduzir a ansiedade ocorrem quando, primeiro, o exercício é aeróbico, correr, nadar, andar de bicicleta, caminhar rápido, e não aeróbico no caso da musculação. Segundo, a duração do exercício aeróbico é pelo menos 10 semanas e preferencialmente mais do que 15 semanas, ou seja, mais do que 2 meses para ter um resultado. E terceiro, os indivíduos têm inicialmente mais baixos níveis de aptidão ou mais altos níveis de ansiedade, ou seja, pessoas com doença do pânico, doenças coronarianas, entre outras, recebem benefícios. É digno de nota que a prática de exercícios físicos pode produzir uma redução da ansiedade de modo semelhante como outras técnicas de tratamento, como a terapia com medicamentos, a psicoterapia, e isso em qualquer idade, incluindo na terceira idade. Estudos científicos revelaram que os efeitos antidepressivos começam tão cedo quanto a pessoa se exercita e persiste além do término do programa de exercícios. Os idosos deprimidos estão neste grupo que receberam benefícios pela prática de atividades físicas. Exercícios produziram maiores efeitos antidepressivos quando o programa de exercícios foi maior do que 9 semanas, novamente 4, 2 meses pelo menos, envolvendo mais sessões, mais práticas. Também o exercício foi de longa duração, alta intensidade e realizado vários dias por semana. Os indivíduos foram classificados como pacientes em reabilitação médica e, segundo os questionários respondidos, foram classificados como moderados a severamente deprimidos, comparado com leves a moderados. O pesquisador chamado Norte e colaboradores encontraram que a prática de exercícios diminui a depressão melhor do que técnicas de relaxamento ou envolvimento em atividades agradáveis. Interessante, né? Exercícios usados junto com terapia psicológica individual e medicamentos produziram os melhores resultados. Mais um cientista chamado Kraft, em 1997, verificou que esses resultados não foram melhores do que os produzidos pelo exercício somente, em alguns casos que ele viu. É encorajador que exercícios físicos são tão eficazes quanto terapias tradicionais para tratar a depressão, especialmente devido ao tempo gasto e o custo envolvido no tratamento convencional, que envolve geralmente medicação e psicoterapia. Eu não me refiro, evidentemente, à depressão com risco suicida, complicada, exercícios e quadros, que requer supervisão médica e familiar e não só exercícios físicos. Também exercícios físicos geram adicionais benefícios para a saúde, aumentando o tono muscular, diminuindo a incidência de doença cardíaca e obesidade, além de outros benefícios. Então, o relatório que eu citei aqui, desse estudo feito em 1996, menciona a possibilidade do exercício melhorar o humor. Revisões de quatro grupos de estudos revelaram que a atividade física aumenta o autoconceito físico e a estima própria. Isso foi demonstrado em pessoas de idades e gêneros diferentes e, claro, entre idosos também. O sono repousante é outro benefício do exercício sistemático, porque diminui o estágio do sono, chamado sono REM, o qual não é tão relaxante quanto os outros estágios de ondas leves e melhoraram também o tempo total de sono. Resumindo, exercícios físicos em qualquer idade e nos idosos ajudam a reduzir a ansiedade, ajudam a melhorar a depressão e melhoram a autoestima, além de melhorar a qualidade do sono. Quanto à sequência da frequência dos exercícios físicos e alívio dos sintomas antidepressivos, se verificou que as pessoas que praticam exercícios aeróbicos de três a cinco vezes por semana apresentam maior redução desses sintomas comparados com aqueles que praticam somente uma vez na semana. E o melhor é praticar atividades físicas ao ar livre. Bom, nosso tempo terminou. Eu espero você aqui no Claramente e espero que tenha ajudado essas informações. Até nosso próximo encontro. com atenção para que essa revista chegue aí na sua casa e você possa estudar tudo o que a gente fala aqui no Vida e Saúde e outros tantos assuntos à sua maneira, no melhor horário conveniente para você. Você pode ligar para a gente também, 0 operadora 12-21-27-3121 para receber essa revista aí na sua casa. maior conforto. Gente, é o seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo. No próximo bloco eu recebo convidado especial aqui e a gente vai preparar juntas uma receita deliciosa. É o manjar com calda de manga e laranja. Deu vontade, né? Não sai daí não, é rapidinho e a gente volta.